Boa noite a todos, pessoal. Cumprimentando aqui o vice-governador Rodrigo Garcia e o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, cumprimento aqui a todas as autoridades presentes. Agradeço também a presença da minha esposa Alexandra, dos meus pais, João e Maria, e do meu irmão, João Carlos. Do nosso casting de apresentadores, de todos os colaboradores do SBT que usam aqui o seu talento, e das agências de publicidade, anunciantes e demais parceiros. Não poderia deixar passar em branco e gostaria de fazer aqui agora um agradecimento especial ao nosso aniversariante do dia, ao maestro dessa orquestra, Luiz Henrique Barreto do Amaral. Barreto. Barreto, sua capacidade, competência e conhecimento fazem a diferença. Um grande homem. Literalmente. Nosso muito obrigado por fazer parte dessa emissora. Mais que uma grande empresa, uma grande família. Obrigado, Barreto. Vou falar para vocês, em breves palavras, um pouquinho da nossa empresa. A Destro é uma empresa de 55 anos, que atua em diversos ramos de negócios, sendo o atacado distribuidor o maior deles. Atendemos o pequeno varejo merceario brasileiro, atuando em toda a região sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, através dos nossos centros de distribuição. Em 2010, entramos no ramo da comunicação, realização da visão do empreendedor, do empresário João Destro. Desde lá, vimos investindo e fazendo o nosso melhor. E agora, chegou o momento, o dia de entregarmos a São José do Rio Preto e região nossa nova sede. Mais ampla, mais moderna, com o que tem de melhor em tecnologia disponível. Transmissão e captação em HD, novos estúdios. Tudo isso porque acreditamos na força do interior de São Paulo, dos empresários, dos gestores públicos. Nossa identidade se fortalece dia a dia através de nossa programação regional forte. Essa é a nossa marca. Estamos construindo a melhor emissora regional do interior de São Paulo. Nossa emissora está à sua disposição. Esse é o canal de comunicação com a população de toda a região oeste e noroeste de São Paulo. Nossa linha editorial é propositiva, ética, independente e isenta, que leva a informação e o entretenimento aos nossos telespectadores de forma leve, direta, com uma linguagem simples. Somos a TV da cidade. Somos a TV da região. Nós somos o SBT do interior.